depende, isso tudo depende do nível de intensidade tanto intensidade quando a gente fala de carga quanto intensidade de esforço que você consegue imprimir nesse treino desse único grupo uma vez por semana então você vai passar o corpo todo uma vez por semana sendo que cada grupo vai ser estimulado apenas uma vez na semana ou seja, se você consegue realmente fazer um treino hard muito esforço, trabalhar altas cargas produzir um estresse naquela musculatura a ponto de, por exemplo, 4, talvez 5 quem sabe 6 dias depois do treino a musculatura ainda está dolorida sinal que você conseguiu imprimir um estímulo adequado que vai sim promover ganhos mesmo que você treine uma única vez por semana cada grupo muscular lembrando que a grande maioria dos atletas de altíssimo nível seguem essa premissa de treinar um grupo uma vez por semana o corpo todo apenas uma vez por semana